E aí galera, aqui é o Jiro HDM com mais um preview no canal pra vocês, hoje eu quero falar da maravilhosa, linda demais, da Kami, da Storm Collectibles, os caras não param, gente, a gente tá lascado pra acompanhar essa coleção, que é um atrás do outro, meu, ó, essa Kami tá linda demais, velho, olha isso, como ela é bonita, cara, nossa, de cara a gente já viu que ela tá mais bonita que a versão da SH Figuarts, e olha que a da SH Figuarts está bonita, hein, mas essa conseguiu ficar melhor, cara, olha, esse, mas menino, o negócio tá bruto, ó, essa Kami, ela vem com três rostinhos diferentes, ela vem com pelo menos três cabelos diferentes, né, a gente pode ter o cabelo todo reto, caído, e simulando o vento pro lado esquerdo e pro lado direito, também tem várias mãos e dois efeitos grandes, cara, essa Kami tá bem completa e linda demais, cara, é um dos personagens, um dos action figures femininos, é bonito que eu já vi, realmente linda, e mais menino que capricho, fora as articulações dela, né, cara, essas articulações pra fazer os golpes com os efeitos, tá maravilhoso demais, que isso, fantástico, vamos ver se a gente consegue comparar as duas Kami's, né, aqui no canal, a SH Figuarts com essa daí, vai ser legal. Ó, essa Kami é a versão Battle Custom, tá, por isso que ela não tem a uniforme clássico dela, mas, enfim, ela é do Street Fighter V, e essa Kami vai sair junto com o Scorpion em outubro, a Storm não tem dó da gente, cara, tipo, dois, três no mesmo mês, se vira, isso porque a gente tá vindo de setembro com quatro lançamentos, né, então, é fogo, mas é isso aí, Scorpion e Kami pra outubro, com certeza vai vender bastante essa Kami, eu vou tentar pegar pra gente ter review aqui no canal, beleza? Se você quiser comprar, você pode pegar direto com a Storm, em outubro mesmo, ou esperar chegar no Brasil pela Geek Show, aí deve chegar lá por janeiro, beleza? Geek Show com certeza vai ter à venda essa Kami. Espero que tenham gostado, se gostou, curte, compartilha, comenta, diz o que você achou e se inscreve. Falou!